Moradores do Conjunto Habitacional Fátima Santos, no bairro dos Remédios, em Cajazeiras, estão reivindicando da Prefeitura uma obra definitiva na rua Francimeire Rolim de Albuquerque, que ficou conhecida como Rua da Explosão. De acordo com os moradores, a rua fica quase intrafegável quando chove. A via pública não é calçada nem asfaltada, por isso, quando chove, formam-se grandes poças na terra. Além disso, o tráfego fica pior por causa da irregularidade do solo. Segundo os moradores, basta uma chuva leve para alagar grande parte da rua. A dificuldade é diária, como você está vendo aí. Eles tentaram consertar aqui, mas só rasparam um pouco mais. Choveu um pouco ontem e já está na mesma dificuldade isso aí. Qualquer chuva que dá, alaga aqui. A rua precisa para ver que não está tendo condição de passar, muito buraco. Está uma calamidade aqui, tem que ser... Eu acho que falaram que estava na Prefeitura que vinha consertar e ia calçar, mas só resolve calçando, porque não tem condição. E passa muito... Aqui é a única saída que tem, essa e a outra saída lá. Essa saída aqui sai bastante gente com criança para a escola, e é muito perigoso cair, se machucar alguém aí. O apelo que o senhor faz é para resolver? É que a Prefeitura venha, olhe por nós, porque isso aqui é dever da Prefeitura, né? Isso aí é um dever básico dela de fazer isso aí. Então, consertar para a gente ter um acesso melhor para o bairro, né? É um bairro muito movimentado essa saída aqui. Tanto essa como a de lá, mas a outra é consertada, é essa não. Aqui tem essa rua e tem outras piores que essa aqui no bairro também. O secretário de Infraestrutura de Cajazeiras explica que a rua Francimeire Rolim de Albuquerque é uma das 400 ruas da cidade que ainda não foram pavimentadas e que a Prefeitura tem realizado intervenções pontuais programadas para amenizar os estragos causados pelas chuvas. Com relação a essas situações, como da Rua da Explosão e outras ruas mais, são ruas que não são pavimentadas e ruas que, quando você faz a intervenção, bota material, mas nesse período invernoso, ele ocasiona o que nós estamos vendo aqui. Esse material aqui é material que a gente coloca nas ruas e quando chove a gente vai com poucos dias e vai fazer o recolhimento já como forma de areia. É como se você agora está aproveitando para utilizar de novo na construção e tudo, porque na cidade de Cajazeiras tem 400 ruas sem ser pavimentadas. Umas e todas passam a ser de responsabilidade pública, do poder público. Por quê? Porque quem administra tem que absorver todos os problemas que tem. E se foi de forma irresponsável ou não irresponsável há décadas que vem sendo aprovados, loteamento, que vem sendo feito isso sem atingir a norma técnica e depois vai sobrando. E a gente tem que ter pacientemente, receber as reivindicações, fazer uma programação e ver de que maneira você vai atuar. Essas intervenções ali no bairro do Remédio e no bairro Fátima Santos, você viu que a gente está programando. Hoje continua lá, já ontem começou a fazer intervenção naquelas ruas e hoje a gente continua e concluindo amanhã, porque na Rua da Explosão tem que ter um equipamento chamado de patró, que ele está na zona rural fazendo estrada, mas amanhã à tarde está programado para a gente fazer essa intervenção ali. Então a gente também tem que conciliar as demandas do maquinário que a gente tem com a zona rural e com a cidade fazendo essa ponte.